Em Limeira, você faz toda a diferença. Com a sua contribuição, as obras acontecem e a cidade melhora. Por onde se anda, é possível ver os resultados dos impostos bem aplicados pela atual administração. Reformas da Policlínica, da OBS do Abelho Pedro, da Alça do Viaduto Antônio Férez, as obras do Urto, do Parque Cidade, o Viaduto da Barroca Funda e muitas outras iniciativas, como a vacinação contra o coronavírus e as demais medidas importantes de enfrentamento da pandemia. Em Limeira, o trabalho não para. Prefeitura de Limeira. Prefeitura de Limeira.